Orçamento, o gabinete, o primeiro-ministro, o montante, o contolo, o resen, aprovado e a especialidade. E a debate faz especialidade do orçamento zero-estado, Tinarim, Rua, Rua, Rússia, Lima, Nem. O Parlamento Nacional aprova a dotação, o orçamento, o gabinete, o primeiro-ministro, o montante, o contolo, o resen, o votos a favor, Rá, Rússia, 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 Rússia. O ato altera orçamento no programa balo, considera-la necessário. Programa nebe oposição, o Sira-Rússia, alteração proposta número sanulo, MACA, Programa funcionamento no desenvolvimento institucional, nebe dotação inicial, tocon, tolo, resen, altera-ba tocon, ru, resen, na bela passa e revotação. Os são oito anos, nós sabemos a parte da atividade lá. Também não é uma caminhada proposta, e deve 28 ou 31, mas é nem conteúdo. 26 falam, o enxergo, 26 propostas, não é, o enxergo, a justificação barra com o releto. A nessa forma não é, o enxergo, o malo, o leto. Quer dizer que o sanita de rental, o lucro, 190 mil, 725, mas agora aumenta, fala, a 300 mil, né, mas é, então, o Sira-Rússia, o rubro que a Sira-René, a orçamento, a lei número 7, 2007, até que, até que, até que, é, vai, da velha, não é, não é, não é, eu falo, o presidente Ninha Ossan. Então, o presidente Ninha Ossan, na atual, né, né, mais ou menos, o líquido vinha 2.500, mais outro, né, 2.500 e 5.000. Quero que os serviços profissionais lá, né, mas é, na velha, que é, eu falo, presidente, eu falo, presidente do parlamento, eu falo, primeiro-ministro, órgão de soberanância, né, Então, isso é complicado, mesmo que acompanhe o decreto-lei-valo que o governo produz. Mas o decreto-lei, o governo fala em lei. Agora, o primeiro governo está o assunto, para falar em Itac, e o órgão soberano tem que botar-lhe do que ser... Mas que não é, deputada russa e bancária-governo, afirma, venda a bancária da oposição em Sira, russa atualmente está em execução do orçamento, russa, gabinete, primeiro-ministro, atingui ontem, alunos, senual, russa, programa, primeiro-ministro. Mas ainda com a despesa, quando o dia, atingui em 88%, russa, razão e tratou-se. Primeiro, segundo, não é? Agora, russa proposta ida por ida. Proposta número 10, russa 400 mil, russa primeiro-ministro, então, russa 400 mil, russa, ministério coordenador dos assuntos econômicos. O que é o orçamento do governo, o Ministério Coordenador dos Assuntos Econômicos, o que é o programa, o deputado, o que é a proposta de investimento e diversificação econômica, o Ministério do governo tem 2.776.937. Significa que o Ministério tem o plano, o Ministério Coordenador dos Assuntos Econômicos, o que é o programa 983. E o deputado terceiro com a CÉCAN droga de transformação econômica, O Senhor Evet irony é que o Governo USF tem o para открыlar $400 mil deements, o Ministério do governo star ano também tem o plano de $100 mil. O soprattutto do governo uda ele. O Nune, Primeiro-Ministro, O Nune, Primeiro-Ministro considera a proposta que Iretnibe apresenta nessa obsessão política. Para a justificação sumária, se fala em obsessão política, obsessão econômica, obsessão. Se você tem 5 mil, você tem o fundo minerário, cuidado, o fundo minerário é o meu nome do povo. Obsessão ainda não é o dia, também tem o direito de fazer o mito e tem valores, oito e nem princípios, o povo sem morrer, o dia que tem previsto. Também o governo tem que ir embora, o deputado se irá atuir hoje em termos de honra, tem que atuir o regimento, você não é roto. O Nune, Primeiro-Ministro, Adriano Verdial, Marito da Costa, ZMN.